Música Ele nunca sai de moda e tira qualquer produção do lugar comum. Eu tô falando do couro ou do couro fake, se você preferir. O quadro do dia aqui do No Estilo é o Na Prática. A gente vai te dar dicas espertas de como usar couro no dia a dia e fazer sucesso. E a minha convidada de hoje é a Ana Paula, que é editora de moda da DaFit e que eu saiba você adora usar couro, né? Eu adoro, tô até com a minha calça. Eu também acho que dá um rock'n'roll assim no visual, né? E eu queria saber que dicas que você dá pra gente, pra gente dar uma atualizada no couro ou usar de uma forma mais criativa. Com couro ecológico, a atualização do look ficou por conta das peças. É que hoje a gente tem uma infinidade de peças feitas em couro. Camisetas, camisas, shorts, mini saias. É que antes era mais aquela jaqueta e a calça, né? A gente ficava só nisso. Então hoje tem um monte de opções. Sim, um monte de opções e é bem bacana. E com o que você acha legal a gente misturar as peças? Que tipo de mix você acha que é legal? Assim, a gente pode fazer um look todo de couro, que é muito bacana, fica bem chique, bem elegante. E também a minha dica, que eu adoro, é misturar o couro sempre com sedas, rendas, pra dar essa coisa do pesado com leve, que é muito bacana. Ou também misturar peças clássicas com o couro, tipo um casaqueto, tipo da Chanel, e um blazer com a peça de couro que dá uma modernizada, fica mais jovem. E Ana, antigamente a galera usava mais o couro no inverno, né? Mas hoje tá todo mundo usando até no alto verão. E quais são as suas dicas pra gente conseguir usar couro de um jeito legal nos dias mais quentes, assim? Então, o couro, hoje em dia, ele é preparado para o verão. Tanto o couro animal, quanto o couro fake. Então, a minha dica é assim, é sempre comprar o couro nas cores do verão. Podem ser tons pastéis, os brancos, os nudes e peças de verão. Shorts, camisetas, vestidos, um legging preto, mesmo ele sendo pro verão, você vai passar calor. E dá pra misturar também com essas peças, tipo um vestido florido, que são bem característico, e fazer esse joguinho que você falou antes, do pesado e do leve, que também é muito... fica bonito, né? Sim, muito legal. Pode usar com certeza, sem medo. E a Ana tava me dando uma dica aqui super legal pra gente atualizar esses clássicos, né? Sim, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um casaquinho, que é super clássico, que pode ser da sua mãe, da sua avó, e um shortinho com detalhes em couro, que é bem bacana isso, que tem muitas peças que tem os detalhes de couro. E é legal que a gente falou do verão, que fica bem mais leve, né? Sim, e você tá de couro. Bom, a minha sugestão pra você é aproveitar que as lojas estão cheinhas de peças de couro fake ou ecológico, que são bem mais baratas, mas nem por isso perdem o charme. E eu espero que essas dicas tenham incentivado você a usar o couro de um jeito que você nunca usou, afinal é sempre bom dar uma mudada, né? Faz um bem pra gente. E eu te vejo no próximo programa. Um beijo, um abraço e sejam felizes. Tchau. Afinal, faz bem dar uma mudada, né? Faz um bem pra gente. Vamos, vamos, vamos lá. Como que é mesmo? O que é? O que é? O que é?